Oi, chefe! Oi! O que você tá fazendo aí? Eu tô fazendo um negócio muito importante. Tô procurando um contato pra poder ajudar o izinho. É? Mas como ajudar o izinho? Como? O meu contato, ele entende muito de vampirismo, essas coisas, e ele vai ajudar a gente. Ah, tá. E... Mas, chefe, como é que você sabe dessas coisas aí de vampirismo? Olha, Joana, eu não costumo ficar falando muito essas coisas pra todo mundo, não, tá? Então, outro dia eu te conto. Hoje, não. Tá, tá bom. Mas será que vai ficar tudo bem com o izinho? Vai, vai ficar tudo bem. Eu só preciso achar o contato. Cadê? Ah, tá, entendi. Ah, e a Franzinha? A Franzinha saiu de casa, não levou roupa, nem nada. É verdade, a Franzinha. Eu vou ligar pra ela, pode ficar tranquilo, tá? Tá, tá bom. Eu já disse que eu vou conseguir, sim, sair dessa. Ah, não vai. Aí, você sente alguma coisa? Ué, lógico, você tá relando em mim. Por que eu não ia sentir? Eu não sei como é que é um morde-morde, o que ele sente, o que ele pensa. Você consegue ler meus pensamentos? Não. Graças a Deus. Por que que você tá pensando? Coisa boa que não é, porque eu quero te deixar preso aí. Ô, tio, eu tô pensando que você gosta de me irritar, né? Claro que não. Eu tava pensando em ir pra praia. Você quer ir comigo? Ah, não. Você não pode pegar sol, senão você pode queimar. Você tá querendo me irritar, né? Claro que não. Não. Sabe o que é o bom? Você tá preso. Você não consegue fazer nada. Você tá me deixando muito irritado, tio. Claro que não. Só te deixando calmo. Olha. Já sentiram mesmo? Ih, Cosme. Cadê o que ele sente, Cosme? Adoro ver você assim. Você tá me irritando de verdade. Claro que não, ursinho. Ah, entendeu. Oi, filha. E aí, você tá bem? Tudo bem? Tá, tá. Deixa o pai falar. Então, pode voltar pra casa, tá? Tá tudo bem aqui. Você tá me irritando. Eita, o vídeo tá nervoso, hein? É, tá. Tá tudo bem. Acabei de ver aqui. Pode vir. Não, esse barulho... Esse barulho foi... Foi o Izinho brincando com o Zeto, né? Cês sabem como é que o Zeto é, né? Ele gosta de brincar com o Izinho. Pode voltar, tá tudo tranquilo. Calma aí, escrita! Tá tudo bem mesmo, chefe? Então, Joana. Não tá, não. Joana, vai pra agilite de cabra agora. Tá, tá. Eu vou. Ai, tá irritado. Calma, calma, filho. Calma nada. Esse caipira me irritou. Tá vendo, Zeto? Olha o que você faz com ele. Eu não fiz nada. Mas posso fazer ainda. Eu te pego. Calma, filho. Vem, vem, vem. Oi, Jack. Já serviu o mercado fechado. Meio da semana. Agora eu vou ter que ir no mercadinho do seu Zé. Isso mesmo. Segura aí, Zeto. Eu tô fazendo força. Eu tô irritado. Ih, rapaz. Deu ruim. Cadê a Joana com o leite de cabra? Ah, fica tranquilo que ele tá correntado aí. É verdade. Mas ó, eu acho que essa corrente não vai aguentar muito tempo não, tá? Não, não vai. Não vai. Ah! 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 Será que ele tá bem? Ele caiu. Ixi, ele fez tanta força que ficou fraquinho. Ele também não é um morde-morde inteiro. É mais ou menos. Ah! Ah! Gente! Deixa eu ver. Tá aqui o leite. Achei. Tá, mas me explica. Por que que você demorou tanto? Ah! É que assim. Eu fui no mercado, né? Aquele lá grandão que tem lá na frente. Então. Mas aí tava fechado. Não sei por que que fechou. Hoje o mercado, né? Vai entender. E aí depois, então eu falei assim. Aí eu lembrei que tinha o mercadinho do seu Zé. Aí eu fui lá no mercadinho do seu Zé. Mas não tinha leite de cabra. Tá, e como que você achou? Ah, então. Aí eu encontrei uma amiga e aí a gente tava conversando, batendo um papo. Daí ela falou assim. Ah, então. Você lembra do fulano? Ele mora no sítio ali. Aqui pertinho você vai rapidinho. Dez minutinhos de caminhada. Ah, você buscou no sítio. Foi lá no sítio pegar. Daí ele tinha leite que pegar. Você acredita? Entendi. Então tá. Me dá aqui. Tá. Mas por que que o Izinho tá caído lá no chão? O que que aconteceu? É. Aconteceu nada. Ele ficou nervosinho e estourou com a gente. Não sei o que aconteceu. Ai, meu bebezinho. Cuidado, gente. Vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Um minuto, eu tiro aqui. Olha. Vai. Vem, vem. Vem, você tem o meu fuletinho? Vai. Vem, você tem o meu fuletinho? A gente vai levantar ele. Você vai dar o leite preto, tá? Seguro. Seguro. Vai, filha, gordão. É o que tá acontecendo. Tá bom, bom. Vai, filha. Oi, eu deve ver tudo perto de mim. Isso, olha que bonitinho, 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 bonitinho. Mas filhão, tudo, tudo, tudo filhão. Isso, mais um pouquinho, calma. Isso, filhão. Ai, olha o meu bebêzinho, que bonitinho. Que delícia. Ah, tá bom, bonitinho, confeta a você, né? Nossa, parece que eu tava irritado. É, não sei porquê, devia ser fome. Eu não lembro por que que eu fiquei irritado, eu sei que eu tava muito irritado. Mas agora passou, né filhão? Passou, vamos levantar? Passou. Tô na hora, eu tô dormindo, né? É, tá muito cansado, né? Cê não lembra de nada, né? Mas lembra do quê, tio? Eu acho que eu tô meio esquecido. Porque assim, eu sei que a gente tava no sofá, né? E aí, quando a gente tava no sofá, eu fiquei irritado, mas eu não lembro por que. Não, é que a gente tava conversando de outras coisas, de férias. Mas eu fiquei irritado por causa de conversar de férias? Isso. É de férias. Filho, é, é, era de férias. Aí do nada você desmaiou e aí a Joana foi comprar leite de cabo pra você. Mas eu... Leite. Eu não quero mais corrente, hein? Tá. Até porque eu arrebento elas, né? É, não adiantou muito. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês que meu irmão virou rompeu. Gente! Oi! Oi! Tá tudo bem aí? Oi, Franzinha! Ah lá, gente, meu irmão que virou vampiro. Ela tá gravando... Franzinha, apague isso aí, agora! Para de gravar! Por quê, gente? Ninguém pode ficar sabendo que seu irmão virou vampiro. É! Mas pai, eu ia postar no meu canal do YouTube, ia dar um monte de vídeo. Eu não vou repetir. Apaga agora! Ai, tô bom! Nossa! Pronto! Que que adianta ter um irmão vampiro, então? Posso nem fazer um vídeo pra postar no YouTube? Tenho certeza que esse vídeo ia bombar! Ai, ainda reclama! Que que não pode postar um vídeo? Ai! Onde já se viu essa Franzinha, hein, pai? Nossa, meu! Imagina! Cê... Cê imagina se alguém descobre que eu sou vampiro? O que que aconteceu aqui nessa casa? Mas ela já apagou, pode ficar tranquilo. Tá, tá bom. Apagou mesmo. Uhum. Depois tem que dar uma conferida, hein? Não, vamos ver. Tá, mas isso não importa agora. Eu quero falar de uma coisa, gente. Ok. Eu sei que eu tomei leite e tudo, mas eu tô com fome. Sério? Cê acabou com o leite. Eu sei, mas eu tô com fome. Fome. Comi alguma coisa, sabe? Mordei. Alguma coisa não líquida, sabe? Não líquida. Ele não vai dar certo. Ele tá com mania de... Tá com mania de comida líquida. Não escuta seu tio, tá? Não escuta seu tio. Morde e corde não funciona esse tipo de comida. Como assim não funciona esse tipo de comida? Funciona sim. Hambúrgui, hambúrgui. Não escuta seu tio, não. Eu vou lá, eu já sei. Vou pegar aquele hambúrgui preferido seu. Que esse? Congelado, né? Isso! Eu vou preparar, tá bom? Tá, Joana. Calma, calma. Para certo, tá, filho? Já vou. Mas aquele hambúrgui você sabe qual que é. Ah, hambúrgui sempre dá certo. É, vai dar certo. Não frita não. Mas eu acho que não vai dar certo. Por que não? Como assim tá falando? Vai dar certo sim, filho. Vai dar certo sim. A Joana vai trazer seu hambúrgui, você vai comer. Vai ficar feliz. Tô achando que o tio... O tio tá suspeito. Por que ele tá falando isso? Não escuta ele não. Você sabe que o seu tio é ó. Entendeu? Mas você vai preferir cru. É esse aqui que ele gosta. Eu vou hambúrguer pra vocês. Olha, olha o izinho que eu fiz pra vocês. O meu hambúrguer preferido de cheddar. Você é demais, Joana. Ó, comi todinho, viu? Ó, tudo, tudo, tudo. Pai. Oi. Mas esse hambúrguer era meu. Eu tinha guardado pra comer mais tarde. É? Uhum. Ó, filha. Relaxa que depois o pai compra dez pra você, tá bom? Dez? Dez, é. Você compra um chocolate também? Compro, eu compro chocolate também. Tá. Tá bom. A gente precisa acalmar o izinho. Tá. Ai, que saudade que eu tava de comer. Joana. Que foi? Isso aqui tá com um cheiro esquisito. Não, por quê? Tá normal. Hum, tá estragado. Não, não, não. Chegou a embrulhar meu estômago. Eu comprei essa semana. Tá bom, tá bom. Não dá pra comer isso. Olha. Fala aí. Bom. Eu não vou comer isso, não, amor. Mas... Deixa pra mim. Deixa aqui pra mim que eu como. Não. Não. Tá aqui pra mim que eu como. Se ele não come, eu como por aqui. Não. Esse hambúrguer é meu. Ué. Mas já tá por cima. Mas é meu. Mas tá na mão de quem? Mas... Zeto, devolve o hambúrguer da Franzinha, vai. Claro que não. Eu que vou comer. Bora, você não manda em mim? Então não devolve o hambúrguer. Ah é? Então toma. Viu? Quem quer manda em mim? Tá gostoso, filho? Só te ver a Franzinha comendo assim tá me embrulhando o estômago. Eu quero comer alguma coisa. Ai, fala pra mim o que você quer, meu bebezinho. Eu preparo. Eu faço pra você. Eu não sei. Eu não sei o que eu quero. Eu tô ficando nervoso. Não. Dessa vez não. Ih, ele tá lutando. Esse menino é forte. Olha lá. E parece que ele vai conseguir controlar o vampirismo. Tudo bem? Tá, vai ficar tudo bem. Se ele controlar, vai ficar tudo bem. Não. Eu tô ficando irritado. Vai conseguir. Não, dessa vez não. Pronto. Aí, falei? Queria conseguir? Sim. É bom, hein? Mas... Tô cansado de novo. Ô filho, você não quer dar uma dormidinha? Descansar um pouco? Eu acho que eu quero dormir. Que necessidade? Zé, tu ajuda ele. Não, não é um pouquinho. Ah, quer ajudar ele? Eu, eu vou dormir. Eu vou dormir aqui. Tá, tá, tá. Vai. Não dá. Não dá pra dormir. Tá muita luz aqui. Ai, meu olho. Eu quero descansar essa iluminação, essa luz, essa casa. Eu quero alguma coisa muito escura. Eu não quero ver nenhuma luz. Assim não adianta também. Ah, não tem jeito. Tem que ser um caixão. Tem que comprar pro menino. Que caixão? Não. Você quer o quê? Se fosse um baú? Será que enterra ele? Ô gente, é só a gente apagar a luz. Não Francinha, presta atenção. Não adianta. Porque se entrar uma faixinha de luz, ele acorda. E não pode também ter luz da lua. Pode ter nada. Não pode ter nenhuma luz, senão não dorme. Isso. Tem que ser tudo escuro. Vai dormir 100 anos em paz. Que 100 anos? Ele vai dormir só um pouco. Ele não pode descansar tanto tempo. É. Já sei. Você vai ter que usar aquela tática sua. Será que vai dar certo? A gente tem que tentar. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Tá bom. Vamos. Essa luz e agora? Oi, sim. Tá muito claro. Eu sei. Presta. Zeto, eu não sei. Tá doendo minha cabeça essa luz. Eu preciso descansar. Calma que eu vou resolver isso aí. Presta atenção. Eu vou fazer uma hipnose em você. Que você vai pensar que tá no escuro. No escuro? Não dá pra ver nada. É porque parece que qualquer luzinha a cada hora tá ficando mais forte. Não. Essa aqui vai dar certo dessa vez. Tá. Mas como assim dessa vez? É. Já deu errado? Duas vezes. Mas foi em 1989. Não, não. Vai dar certo sim, filho. Vai dar certo. Não é, Zeto? Não, a gente vai dar certo. Vai, vai. Pode confiar no Zeto. Isso foi em 1989. Não. É, faz tempo. É, faz tempo. Ele não é muito bom com data. Não. Presta atenção, Ursinho. Tá. Vai funcionar. Eu vou conseguir dormir. Você não vai ver mais nada. Tá. Mas tem que olhar aqui, ó. Tic tac. Uhum. Presta atenção no que eu vou falar. Uhum. The blackout, one stable. One stable. Bididu. 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 Aí, aí. Bididu sempre dá certo. Aí, gente. Já deu certo. Ele dormiu. Tá achando que tá dentro do caixão. Deixa ele descansar. Mas ele vai... Vai deixar ele assim? Sentado? Desse jeito? Pode morrer dormindo de qualquer jeito. É? Pode ser até de ponta cabeça com almocego. Ai, credo. Disse... Ah. Vamos. MinhasAAAAAAAAAA qu바... É bom... Legenda Adriana Zanotto